A nossa turma é divertida, divertida ela é Eu sou o Alhaço, vocês também A nossa turma é divertida, divertida ela é Eu sou o Alhaço, vocês também A nossa turma é divertida, divertida ela é Eu sou o Alhaço, vocês também Vamos todos, vamos A nossa turma é divertida, divertida ela é A nossa turma é divertida, divertida ela é Eu sou o Alhaço, vocês também Vamos todos, vamos A nossa turma é divertida, divertida ela é Eu sou o Alhaço, vocês também A nossa turma é divertida, divertida ela é Eu sou o Alhaço, vocês também Vamos todos, vamos A nossa turma é divertida, divertida ela é Eu sou o Alhaço, vocês também Eu sou o Alhaço, vocês também A nossa turma é divertida, divertida ela é Eu sou o Alhaço, vocês também A nossa turma é divertida, divertida ela é Obrigado.